Com o tema Saúde não é favor, é direito, o município de Glória do Goitá realizou nesta sexta-feira, 12 de abril, a 7ª Conferência Municipal de Saúde. O evento contou com a presença da prefeita Adriana Paz, do secretário de saúde Arthur Misura e membros do governo municipal. Participaram também estudantes de farmácia e enfermagem, além da sociedade civil, movimentos sociais, agentes de saúde e moradores. O mamulengo do mestre Zé Lopes fez a parte do Momento Cultural. O objetivo principal é mostrar à população, os seus direitos no atendimento, tanto da atenção básica, como da média complexidade, como atendimentos de urgência e emergência. E fortalecer os atendimentos e aos usuários dos serviços da Secretaria de Saúde. Esse é o principal objetivo, mostrar como funcionam os trâmites do SUS e a população em geral, como utilizar dos serviços. O regimento interno da Conferência Municipal de Saúde foi lido e aprovado pelos presentes. O médico e professor de saúde coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Paulo Roberto de Santana, ministrou a palestra magna. A importância das conferências municipais de saúde é que são a partir delas que a sociedade civil se reúne para analisar os principais indicadores e as necessidades de melhoria na população, no âmbito da saúde. Dentre essas propostas, elas são fundamentais para que a gestão possa analisar e identificar as principais tomadas de decisão dentro dessa pasta. Os participantes foram divididos em quatro grupos de eixos temáticos. Financiamento do SUS, atenção básica como ordenadora do cuidado, fortalecimento da política da assistência farmacêutica e controle social. Após a apresentação das propostas elaboradas pelos grupos de trabalhos, foram eleitos quatro delegados que irão representar Glória do Goitá na 9ª Conferência Estadual de Saúde em Recife.